A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Virgem Mãe de Deus, das Virgens Guardiã. Ó Porta Azul do Céu, Estrela da Manhã. És lírio entre os espinhos, és pura sem igual. Brilhando nos caminhos da roupa original. Estrela na Procela, Tu és nossa esperança. O Porto se revela, e a não segura avança. És torre na balada, farol que nos conduz. Trazendo imaculada, o bálsamo Jesus. A culpa onipresente não mancha a Tua aurora. Venceste a vil serpente, protege-nos agora. És mãe, esposa e filha, do Deus que é uno e trino. Tão grande maravilha, cantamos neste hino. Porém, 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 porém. Porém, inimizades entre Ti e a mulher. Entre a Tua descendência, e a que dela nascerá. Louvai, louvai, ó servos do Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra Levanta da poeira o indigente E do lixo ele retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo Faz a estéreo mãe feliz em sua casa Vivendo rodeada de seus filhos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Porém, inimizades entre ti e a mulher Entre a tua descendência E a que dela nascerá O Senhor me revestiu de salvação E com o manto de justiça me cobriu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Senhor, Jerusalém 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 O Senhor te desgarantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra e a palavra que Ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como o lar e espalha a geada como o cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo, a seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia a sua palavra e as derrete. Sopra o vento e de novo as águas correm. Anuncia a Jagor sua palavra. Seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou os seus preceitos. Demos glória a Deus Pai Onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso. Pai Onipotente e ao Espírito que habita em nosso peito. Pai Onipotente e ao Espírito que habita em nosso peito. Maria alegra-te, ó cheia de graça. Pai Onipotente e ao Espírito que habita em nosso peito. Pai Onipotente e ao Espírito que habita em nosso peito. Pai Onipotente e ao Espírito que habita em nosso peito. Pai Onipotente e ao Espírito que habita em nosso peito. Para que fossemos perante a sua face. Sem mácula e santos pelo amor. Bendito sejas vós, nosso Pai. Que nos abençoastes em Cristo Por livre decisão de Sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os Seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de Sua graça Que em Seu Filho bem-amado nos dô Bendito sejais Vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo É nele que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo Seu sangue Sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando Bendito sejais Vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de Seu plano e Sua vontade Que propuserem Seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Bendito sejais Vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Demos glória a Deus Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Maria alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo Aqueles que Deus contemplou com Seu amor desde sempre A esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de Seu Filho E aqueles que Deus predestinou também os chamou E aos que chamou também os tornou justos Eu vos exalto, ó Senhor Pois me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor Pois me livrastes E não deixastes ir de mim meus inimigos Pois me livrastes Glória ao Pai, ao Pai e ao Filho Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Eu vos exalto, ó Senhor Pois me livrastes O Poderoso fez em mim maravilhas As gerações hão de chamar-me de bendita A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua ceba Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de Seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Poderoso fez em mim maravilhas As gerações hão de chamar-me de bendita Proclamemos a grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso Ele quis que Maria, Mãe de Seu Filho Fosse celebrada por todas as gerações Peçamos humildemente Cheia de graça Intercedei por nós Deus, autor de tantas maravilhas Que fizestes a Imaculada Virgem Maria Participar em corpo e alma Da glória celeste de Cristo Conduzi para a mesma glória Os corações de vossos filhos e filhas Cheia de graça Intercedei por nós Vós, que nos destes Maria por Mãe Concedei por sua intercessão Saúde aos doentes Consolo aos tristes Perdão aos pecadores E a todos a salvação e a paz Cheia de graça Intercedei por nós Vós, que fizeste de Maria A Mãe da Mãe da Misericórdia Concedei a todos os que estão em perigo Sentirem o seu amor materno Cheia de graça Intercedei por nós Vós, que confiastes a Maria A missão da Mãe de Família No lar de Jesus e José Fazei que, por sua intercessão Todas as mães Vivem em família O amor e a santidade Cheia de graça Intercedei por nós Vós, que coroastes Maria Como Rainha no céu Fazei que nossos irmãos e irmãs falecidos Se alegrem eternamente em vosso reino Na companhia dos santos Cheia de graça Intercedei por nós Lembrai-vos de nós, Senhor Quando vierdes em vosso reino E ensinai-nos a dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Assim como nós perdoamos O poder e a glória O Senhor Ó Deus, que preparastes uma digna habitação Para o vosso Filho Pela Imaculada Conceição da Virgem Maria Preservando-a de todo o pecado em previsão dos méritos de Cristo Concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda a culpa Por sua materna intercessão Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém